Esse vídeo é um dos mais esperados do canal, muitas pessoas me pediram esse conteúdo no Instagram e no nosso grupo do Telegram. Então, se você é uma dessas pessoas, o seu pedido está sendo atendido. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho um recado para você. Olá, eu sou a Marci e nesse vídeo eu vou te mostrar como é fácil fazer o cálculo para descobrir a data provável do parto. A gestação é o momento onde muitas dúvidas costumam surgir, tanto para gestantes como para seus familiares e amigos. Isso acontece muito toda vez que a mulher descobre que está grávida. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários quais assuntos sobre enfermagem você gostaria de ver aqui no canal. Que eu vou estar sorteando um dos nossos e-books exclusivos de enfermagem lá no meu Instagram. Então já segue lá. Ainda que não seja uma data exata, existem alguns cálculos que ajudam as futuras mamães a terem uma previsão na possível data do parto. É importante destacar que se a gestante tiver um ciclo menstrual bem regulado, isso vai facilitar o cálculo. Quero enfatizar que os cálculos são apenas uma estimativa, ocorrendo a grande possibilidade do bebê não nascer no período estipulado. A gestação costuma durar aproximadamente 266 dias ou 38 semanas após a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Porém, como nem sempre se tem certeza de quando isso ocorreu, os médicos preferem contar 40 semanas ou 280 dias após a data da última menstruação e assim definir a data provável em que ocorrerá o parto. Você pode estar se perguntando, mas como assim se a fecundação não ocorre no primeiro dia da menstruação? Sim, você está certa. A fecundação costuma acontecer cerca de 15 dias após o dia da última menstruação. Porém, os médicos preferem realizar a contagem exatamente assim, antes da fecundação ocorrer, pois possibilita uma margem maior de acerto da data prevista do parto. Formas para realizar o cálculo da data provável do parto Existem três formas para realizar o cálculo da provável data do parto. Na primeira opção, a gestante deve somar 40 semanas ou 280 dias a data da última menstruação. Um exemplo, o início da última menstruação foi em 4 de 3 de 2018. Assim, o dia possível para a ocorrência do parto será em 9 de 12 de 2018. Na segunda opção, a gestante irá acrescentar 7 dias ao primeiro dia da última menstruação e depois adicionar 9 meses. Exemplo, data da última menstruação, 13 de 9 de 2017. Calculando, 13 mais 7 é 20 e setembro, mês da última menstruação, mais 9 meses é junho. Logo, a data provável do parto será 20 de 06 de 2018. Existe ainda outra maneira de se calcular que pode parecer um pouco mais complicada, mas é igualmente válida. Para obter o cálculo aproximado utilizando essa forma, é preciso acrescentar 7 dias à data da última menstruação, depois contar 3 meses para trás e a seguir colocar o ano seguinte. Veja o exemplo. Data da última menstruação, 11 de março de 2018, somando mais 7 dias, o resultado será 18 de março de 2018. A seguir diminua 3 meses, fica 18 de dezembro de 2017 e aumente mais um ano. A data prevista para o parto será 18 de dezembro de 2018. Quando a mulher não lembra a data da última menstruação. Ao desconhecer a data da última menstruação, mas sabendo o período do mês em que ocorreu, os médicos adotam as seguintes datas para referência, para fazer a contagem das 40 semanas. Quando a gestante desconhecer ambas as datas, dia da última menstruação e período do mês que ocorreu, o médico pode se basear pela ultrassonografia realizada após a 12ª semana e será feito um exame físico de toque vaginal, onde pode ser medido a altura do fundo do útero e obter informações a respeito dos movimentos fetais, possibilitando assim determinar a idade gestacional do feto, assim como a data provável do parto. Geralmente, a gestante percebe em seu corpo alguns sinais que emitem uma espécie de alerta que a hora do parto se aproxima. Um desses sinais é a queda do ventre, processo que diminui um pouco o tamanho da barriga, proporcionando à gestante mais conforto quando ela se senta. Isso indica que o bebê desceu e sua cabeça encaixou na pélvima terna. Outro sinal é a diminuição da quantidade de movimentos do feto e o último sinal já avisando que chegou a hora do parto é conhecido estouro da bolsa, que é a eliminação de um tampão mucoso pela vagina, uma secreção de cor branca semelhante ao catarro e às vezes contém um pouco de sangue. Nesse momento, a mulher inicia a sentir as contrações uterinas que inicialmente são espaçadas e com o tempo vão aumentando a frequência e a intensidade. Geralmente, o trabalho de parto inicia quando passam a ocorrer três contrações por 30 minutos, ou seja, uma contração a cada 10 minutos. Portanto, toda gestante possui formas de como calcular a data aproximada de quando dará-los. Mas o importante é fazer o pré-natal desde a descoberta da gravidez para garantir uma gravidez tranquila para a mamãe e bebê e prevenir possíveis complicações. Durante as consultas, as gestantes podem esclarecer esta e muitas outras dúvidas, por isso procure sempre o seu médico. Lembrando que as informações desse vídeo não pretendem substituir a consulta médica. Esse vídeo traz somente informações para fins estritamente educativos. Para quem ficou até aqui como prometido, tenho um recado para você. Nós criamos um grupo de estudos no Telegram, onde compartilhamos diversos materiais, além de esclarecimentos de dúvidas. Vou deixar o link aqui na descrição. Venha fazer parte do nosso grupo. Tchau!